Oi, pessoal! Recentemente o Google liberou duas funções muito úteis para os aplicativos Jamboard e Classroom. Uma dá mais autonomia para o professor na hora de formatar as atividades dos alunos. A outra é um pedido antigo dos professores, que ficavam meio perdidos quando todo mundo começava a escrever ao mesmo tempo no Jamboard. Então essas duas funções vieram para dar uma arrumada na casa. Vamos ver como é que elas funcionam? Depois da vinheta! Bom, para quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar esse comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque olha só, pessoal, tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, então não dá para perder. Para quem ainda não conhece, dá uma passadinha lá no nosso site, ondeoclico.com.br. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. É verdade! Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que essas duas alterações, essas duas funções que foram adicionadas aqui aos aplicativos, elas estão disponíveis tanto na versão paga quanto na versão gratuita. Então todo mundo tem acesso a essas duas novidades. A primeira delas diz respeito ao Google Classroom. Então eu vou entrar aqui na minha turma de demonstração. Aí vamos supor que você quer escrever um recado para os alunos no mural. Você vai clicar aqui normalmente. E olha só, quando abre esse campo aqui para você começar a digitar o seu texto, aqui embaixo aparecem alguns itens para você poder formatar esse seu texto. Você pode deixar em negrito, você pode deixar em itálico, sublinhado, você pode acrescentar alguns marcadores, né? Que são aqueles bullets que você vai determinando alguns tópicos. E esse último item aqui que é muito interessante, que é para remover formatação. Então vamos ver como é que eles funcionam. Então se você quiser editar um texto em negrito, você clica aqui em negrito, você digita em negrito. Não me diga! Em itálico, a mesma coisa. Você pode combinar as duas, deixar negrito e itálico, tanto faz. A mesma coisa acontece com o sublinhado e também com os tópicos, caso você queira adicionar. Então você clica aqui e pode ir adicionando os tópicos para formatar esse seu texto direitinho. Aí vamos supor que você está navegando pela internet, acha um texto interessante, e aí você quer adicionar esse texto lá no seu mural. Olha só, eu quero colocar esse texto aqui. Então eu vou copiar o texto, normalmente, e vou adicionar aqui no meu mural. Então eu simplesmente venho aqui e dou um Ctrl V. Então vejam só, esse texto veio aqui para o meu mural com a formatação lá do site. Se eu não quiser utilizar essa formatação e quiser eu mesmo formatar o texto, é só eu vir aqui em selecionar e clicar nesse botão aqui, remover formatação. Olha só, toda a formatação do site foi removida. Então aqui eu tenho texto puro. Aí se eu quiser acrescentar a minha própria formatação, aí não tem problema. Eu posso vir aqui, selecionar essa primeira parte, colocar em negrito, selecionar essa segunda parte, colocar em itálico, essa outra aqui, colocar sublinhado, acrescentar os tópicos. Enfim, eu posso formatar esse texto do jeito que eu quiser. Só lembrando que essa função aqui para formatar o texto também está disponível aqui em atividades. Então se você clicar aqui, depois em criar, atividade, e vejam só, essa parte aqui de formatação também está disponível aqui dentro da atividade. Então você pode colocar o seu título, escrever as instruções, formatar da melhor forma possível e depois postar essa atividade para os alunos. Vai ficar um texto mais organizado e muito mais fácil de visualizar. A segunda função que foi liberada pelo Google, ela facilita muito a vida dos professores que ficavam meio perdidos quando todo mundo começava a escrever ao mesmo tempo aqui no seu quadro branco. Então vamos supor que você estava aqui com uma atividade, aí você escrevia qualquer coisa, você ia escrevendo, ia desenhando, e todo mundo ia fazendo isso ao mesmo tempo aqui na sua atividade. Tinha aluno que acrescentava caixa de texto, tinha aluno que desenhava, que acrescentava as notinhas adesivas. Enfim, ficava uma bagunça só, né? Porque você não conseguia saber quem é que fez a modificação. Agora, eles liberaram essa funcionalidade. Se você quiser saber quem mexeu aqui no seu quadro branco, você vem aqui nos três pontinhos e vai escolher essa opção aqui, Ver Histórico de Versões. Ele vai abrir esse menu lateral aqui e ao clicar nessa flechinha aqui, Expandir Versões Detalhadas, você tem o histórico de todas as alterações que foram feitas no seu quadro branco. Tá vendo só? Esse daqui é o primeiro que eu criei, essa daqui foi a primeira alteração e essa daqui a segunda alteração. Eu vou mostrar pra vocês agora num Jamboard que já foi mexido por outras pessoas. Olha só que interessante. Então, se você vier aqui mais uma vez, nos três pontinhos, e clicar em Histórico de Versões, vejam só, eu tenho aqui todas as alterações que foram feitas no meu quadro branco. Eu vou clicar aqui na flechinha pra expandir as versões detalhadas e vejam só, todas as modificações que foram feitas, todas as intervenções, interferências dos alunos durante a aula aparecem aqui na lateral, inclusive, olha só, com o horário que essas modificações foram feitas. E é óbvio que também aparece o nome aqui embaixo de quem é que fez essa alteração. Então, ao clicar aqui, você vai vendo todas as versões. Tá vendo só? Todas as modificações que foram feitas pelos alunos, elas vão aparecendo aqui na lateral nesse Histórico de Versões. E aí você consegue ver o horário em que essa modificação foi feita e também quem fez essa alteração. Aí aqui você tem algumas opções. Clicando aqui nos três pontinhos novamente, você pode restaurar essa versão, porque pode ser que alguém tenha apagado por engano, então você pode vir aqui e restaurar uma versão antiga. Você pode nomear essa versão pra ficar mais fácil de você identificar posteriormente. Então, se você clicar aqui em Nomear, aí você pode escrever. Olha só. Eu já deixei aqui escrito Pedro Alterou. Então, eu já sei que nesse ponto aqui foi feita uma alteração por um determinado aluno. Se você nomear, fica mais fácil de encontrar depois. E você ainda pode fazer uma cópia dessa versão. Então, se você clicar aqui, olha só, você vai dar um nome pra essa versão, vai salvar no seu Google Drive. Se você quiser, você ainda pode compartilhar essa versão nova com as mesmas pessoas e vai clicar em OK. Então, vejam só. Caso você tenha perdido alguma atividade aqui dentro do Jamboard, porque algum aluno fez alguma alteração ou simplesmente apagou a atividade, você pode voltar aqui no histórico de versões e recuperar essa atividade. Então, essa é uma função muito importante por duas razões. Porque você evita os acidentes, né? Caso alguém apague a sua atividade sem querer, ou até mesmo pra aquele aluno engraçadinho que fica perturbando a sua aula aqui durante a atividade, escrevendo coisas inapropriadas. Então, essa é uma forma de você manter o controle. E é bom que o aluno saiba que toda a alteração que ele fizer aqui no seu quadro branco vai aparecer aqui no histórico de versões. Então, isso dá ao professor um controle muito mais rígido e também fica uma forma muito mais fácil dele recuperar uma atividade caso ela tenha sido apagada por engano. Tá aí, aos poucos, o Google vai ouvindo as reclamações pra tentar deixar mais fácil a vida de professores e alunos. Pelo menos no que diz respeito às aulas online. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! E aí